Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível e você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, vivando sobre mim Desesperadamente, eu choro por você Meu coração careca, o seu amor, o seu amor Então vem, maltrata de vez Estou com saudade e a sua maldade me faz terminar Te perder, te perder Eu não vou resistir, eu vivo sofrendo Estou te querendo, nasci pra você, cigana Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível e você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, pensando sobre mim Desesperadamente, eu choro por você Meu coração careca, o seu amor, o seu amor Então vem, maltrata de vez Estou com saudade e a sua maldade me faz terminar Te perder, te perder Eu não vou resistir, eu vivo sofrendo Estou te querendo, nasci pra você, cigana Então vem, maltrata de vez Então vem, maltrata de vez Então vem, maltrata de vez Estou com saudade e a sua maldade me faz terminar Te perder, te perder Te perder, eu não vou resistir, eu vivo sofrendo Estou te querendo, nasci pra você Eu não vou negar que sou louco por você Estou maluco pra te ver, eu não vou negar Eu não vou negar sem você, tudo é saudade Você traz felicidade, eu não vou negar Eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fada, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, meio inconsequente Um gasto complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar Eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fada, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão A falta de você No meu do seu beijo tem um gosto de amor No meu do seu beijo tem um gosto de amor No meu do seu beijo tem um gosto de amor Me leva junto com você Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar No mel, o seu beijo tem um gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Te procurei pela casa Dei de cara comigo Dei de cara comigo Não achei teu sorriso Nem ao menos um toque de ator Te procurei no meu peito Eu estava sozinho Faltou o teu beijo Faltou o teu corpo O meu Saí pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Solidão acesa Coração na contra a mão Quero encontrar teu amor Volta pra mim por favor Não dá pra viver assim Faltou o pedaço de mim Saí pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Chuva forte de paixão Não dá pra viver assim 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 Quero encontrar teu amor Volta pra mim por favor Não dá pra viver assim 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 Pode pensar que sua boca, beijou outra boca Eu sinto o gosto amargo, da desilusão E isso é mal, você me apronta e desmonta Um castelo de encantos, depois me deixa em prantos Num tédio total, e isso é mal Sua atitude anormal, me deixa ferido Coração partido, preciso me refazer Mesmo doendo no peito, te quero comigo O teu jeito felino, machuca e dá pra ver O azul do mar, e a força das ondas Vai e vem, traz no pensamento, a saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar, e a força das ondas Vai e vem, traz no pensamento, a saudade de você Que vontade de te ver Sua atitude anormal, me deixa ferido Coração partido, preciso me refazer Mesmo doendo no peito, te quero comigo Do teu jeito felino, machuca e dá pra ver O azul do mar, e a força das ondas Vai e vem, traz no pensamento, a saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar, e a força das ondas Vai e vem, traz no pensamento, a saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar, e a força das ondas Vai e vem, traz no pensamento, a saudade de você Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desce outra pra um vagabundo Ai, 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 desce outra pra um vagabundo Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 nesse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 descreventa essa solidão Perdido sem rumo não sei o caminho Perdi minha razão Garçom, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh coração, vem com o Robson Sam E aí A noite no meu quarto Fico olhando as estrelas Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está Onde está você Vem, vem com o Robson Sam Não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Tô louco por você Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Eu prefiro desse amor Vem, me traz a felicidade A noite no meu quarto Solidão 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 Fico olhando as estrelas Procurando você E você E você não está O coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Onde está você Onde está você E você Não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Eu prefiro desse amor Eu sempre disse a mim mesma Que águas passadas Não movem moinhos Mas a saudade é um rio Que vive passando Pelo meu caminho Quanto mais digo que odeio Mas eu te rodeio Com meu pensamento Não adianta Tentar te lembrar De outro jeito Se o meu coração O alma der seus defeitos Não quer que eu esqueça Jamais de você E assim eu vou brigando Com meu próprio ego Quanto mais eu nego Mas você me tem Tento imaginar meu corpo Em outros abraços Mas em seu lugar Eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinha Relembrando coisas Que eram de nós dois Choro quando a saudade Dói em mim depois Meu amor Sinto a tua falta Daqui do pensamento Meu amor Foco inesperado Como chega o vento Todas as dores do mundo Não ferem tão fundo Não ferem tão fundo Quanto a sua ausência Já que me retalha Me corta Quase fecha a falta Da minha existência Vejo teu rosto Nas ruas E em todas as ruas Peço a sua volta Não adianta Não adianta Em outros abraços Você não sai daqui Sai daqui do pensamento Sai daqui do pensamento Meu amor Volto inesperado Quando chega o vento Meu amor Sinto a tua falta A cada momento Meu amor Você não sai daqui Do pensamento Meu amor Volto inesperado Como chega o vento Meu amor Volto inesperado Como chega o vento Meu amor Volto inesperado Como chega o vento